Carinho, Rose, tem nome de pobre Oi, meu nome é Rose, a doméstica do fiado e esse é o meu novo som, creio Eu trabalho é na casa, pio, sou faxineira, mas não sou avental Trabalhar com as bichas é normal, mas elas comem só pão integral Eu passo as noites sem dormir, lavando as roupas e pano no baral As bichas só tem calça da D.D.U. e cueca da Calvi Clown Tem bichas que querem dar o E.Q. e põe a coisa pra mim não comer Mas eu vou esperar pra aprender, eu dou a iota no pego importado Tem bichas que me fazem real, mas tem bichas que me fazem tremer Tem bichas que me fazem tremer, eu dou a aprender inglês As coisas dela é caríssimo, não sou que eu quebre, não tá no pego Mas bichas só que tem um dedo, pra virar um dedo Tem bichas que me fazem tremer, eu dou um dedo Tem bicho que é sem noção, no chão com ela deu cem reais E quando eu tô vendo é meu amor, pra cada treme eu tiro um real A bicha vai me ver Sem roupa fina e meu nome francês Meu Deus, onde eu errei? Eu queria que meus filhos fossem quem Tem bicha que quer dar o em que Esconde as contas pra mim não comer Mas depois pra ela aprender Eu tô a alzando, perco me importado Tem bicha que me faça real Mas tem bicha que me faça crescer Eu em dia que eu erro Eu tô aprendendo inglês As coisas dela tem caríssimas Tudo que eu tenho é descontado no meio A bicha só quer ter um prêmio Pra virar mulher Ela quer ter um prêmio 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 Trelô 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 Ela é que tem um belo, um belo